fala aí amigos do canal tv no meio da rua estou aqui no centro de caldas novas olhando para essa taça maravilhosa que é a praça rosemira é escrita ali ó rosemira jacinta de lima e aqui é o centrão de caldas novas eu tenho um vídeo específico do centro de uma boa volta aqui no centro é mostrando grande parte da estrutura central e preços e coisa aqui e eu ia dar por encerrado é essa questão de caldas novas tem vários vários vídeos de caldas novas no nosso canal mas eu não resisti eu vou pegar a avenida ourozimba aqui ó eu estou a pé mas é 1.1 km olha como veio beber água aqui na taça e vou chegar lá no monumento às águas quentes aqui de caldas novas fazer um vídeo especificamente lá de cima da e desse magnífico monumento aqui então partindo do centro aqui a gente é muito mais muito fácil chegar lá aqui ó o centro tá ali né essa aqui é a avenida ourozimba tá ali o parque a feira olha vem uma ambulância aí basta seguir aqui a avenida ourozimba tem ela em cima ela vai fazer uma curva e você vai sair perto do complexo ali perto do complexo ali do de roma né dos termos e parques e hotéis o de roma e na ponta de um deles lá tem é um monumento então vamos lá coragem que o sol abriu de vez só que eu tenho um fator que é meu favor lá de lá não tem sol e é por lá mesmo que eu vou descer vambora já bebi uma garrafa d'água tem que hidratar muito aqui e vou beber mais outra vou pegar outra ali e vou marchar aqui morro abaixo passar pelas palmeiras ali que eu finalizei o outro vídeo e vou chegar lá vamos vem comigo vem comigo vem comigo no meio da rua em caldas novas goiás ó e vou alertando tá o trânsito aqui se nessa época que não está tão cheio assim de turista é difícil a gente corre ser atropelado aqui toda hora imagina época de turismo não sei se é o povo de caldas novas ou se são os turistas aqui que pouco respeitam os pedestres aí a rua montes clases eu vou descer a ourozinho aqui vambora vem comigo ó e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 dividindo a cidade de Caldasão. Vamos aqui ao nosso objetivo. Opa! Cheguei, pessoal. Pustei, mas cheguei. Achei que eu tinha desligado o celular para poupar a bateria. Mas não tinha desligado. Está só no bolso. Mas aqui está o monumento. Vamos lá. Vou filmar um pouquinho dele. Até encerrar aí nessa jornada aqui no nosso canal. Opa! Pessoalzinho está instalando. Encontrei esse companheiro ali nesta árvore. Um pedacinho do muro. Agora esqueci. Proziou um pouco. Beleza! Vem comigo agora. Vamos conhecer esse monumento aqui. As águas quentas aqui de Caldas Novas. Olha só que bacana. Vamos passando aqui pelo fundo dele. Tem aqui um tronco enorme. Mas é de concreto. Olha. Que delícia de cascata. E eu que estou morrendo de calor. aqui tem uma água borbulhando aqui. Será que essa água aqui é quente? Deixa eu ver. Não. É fria. É fria. aqui hoje é proibido cavar novos poços de águas quentes. Mas olha que legal esse monumento aqui. Olha que legal esse monumento aqui. que é isso aqui. Mas simula muito bem as pedras, né? O pessoal daqui da região adquiriu as técnicas, viu? Com as pedras reais, né? Por exemplo. Esse caminho aí, ó. Olha aí. Perfeito. Perfeito. molhar a câmera. Que legal. Olha aí. Então simulam as estalactites aqui. E aqui eu saí. A frente dele. Monumento às águas. Olha que bacana. Que bacana. A praça e frontiers também tem os bancos são troncos. Olha lá. Que legal. Deixa eu chegar um pouquinho mais longe aqui. A gente vai ver o monumento no todo. Olha aí. Que legal. Que legal. É claro que eu vou tentar agora tirar umas fotinhas. Olha aí. Em parte do nosso vídeo nós passamos aqui, ó. Quando estávamos aí no trenzinho indo conhecer alguns locais aqui da cidade nós descemos essa avenida aqui e passamos aqui perto do de Roma. Beleza. Vou tirar algumas fotos e deixar aí pelo menos uns dois minutos de vídeo ao som das águas aqui em Caldas Novas Goiás. e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.